Gols marcados no futebol sempre causam muitas emoções. Para alguns é um sentimento de tristeza e desânimo, enquanto para outros é uma alegria incrível. De qualquer forma, experimentamos emoções intensas. Neste vídeo mostrarei as reações mais memoráveis e incomuns. AOS Gols Marcados e a outros momentos dos jogos de futebol. Galera, já peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo deste canal. Comenta também sobre a reação mais memorável que você já viu no futebol, e, é claro, desejo a vocês um bom vídeo. Em 2014, Gonzalo Higuaín teve o pior campeonato mundial de sua carreira. Ele foi responsabilizado pela derrota contra a Alemanha na final e todos lembravam de seus erros ao longo do torneio. Em uma partida contra os belgas, Higuaín saiu com o estilo passando de companhia, mas chutou a bola acima do gol, deixando o treinador argentino desapontado e quase levando uma queda feia. Todos se lembram do momento em que Sérgio Busquets, após um toque de mota, demonstrou suas habilidades de atuação. O treinador da Inter de Milão, José Mourinho, aplaudiu ironicamente o árbitro, pois seu jogador havia recebido o segundo cartão amarelo por causa da falta. Após o incrível gol de Cristiano Ronaldo contra a Fiorentina, os companheiros de equipe no banco de reservas não conseguiam acreditar no que aconteceu. Marcelo esfregou os olhos como se não acreditasse no que viu e Casemiro não conseguiu conter o riso e a surpresa. Porém, para Cristiano, foi algo comum, pois ele apenas mostrou tranquilidade em seu rosto durante a comemoração. Marouane Fellaini conseguiu marcar a OS 91 minutos do jogo, garantindo a classificação dos Diabos Vermelhos para as oitavas de final. Mas o momento mais brilhante do jogo foi, na verdade, não o próprio gol de Fellaini, mas a reação a ele. Mourinho estava especial, parecia ter enlouquecido. Ele estava tão feliz com os três pontos conquistados que chutou uma cesta com garrafas de água e, em seguida, pegou outra cesta e a jogou no chão. Foram emoções não de um treinador, mas de um torcedor. Eden Hazard rolou a bola para Matic, que chutou de quase 30 metros e acertou perfeitamente no ângulo superior. O defensor do Chelsea, Zouma, ficou tão impressionado com o gol espetacular de seu companheiro de equipe que nem sabia se colocar a mão na boca ou na cabeça. Seus colegas franceses estavam felizes, mas ele não prestava atenção neles, ainda tomado pela euforia do primeiro gol de Matic na temporada. Diego Simeone sempre admirou seu compatriota Lionel Messi e, no jogo entre Atlético e Barcelona, o placar estava empatado em 0x0 até o minuto 85. Até que Messi pegou a bola, fez uma jogada de tabelinha com Suárez e, elegantemente, mandou a bola para o canto inferior do gol, Simeone não conseguiu conter suas emoções com esse brilhante gol. A reação do treinador foi excelente. Ele, sem dizer uma palavra, começou a aplaudir, inicialmente com uma leve tristeza, mas rapidamente percebeu que era um gol tão grandioso. Tudo o que você pode fazer é aplaudir, disse Simeone após o jogo. Di Pei tentou chutar a bola enquanto ela voava em sua direção, mas acabou apenas caindo no gramado enquanto a bola passava a menos de um metro dele. O que o holandês fez realmente parecia muito engraçado. E Wayne Rooney concordou rindo do erro de seu companheiro de equipe. Seu filho também riu junto com ele dessa tentativa bizarra de chutar a bola. Ronaldo demonstrou uma habilidade excepcional e marcou um dos maiores gols de sua carreira no gol da Juventus. A reação a esse gol tão bonito foi verdadeiramente inesquecível, pois os fãs da Juventus começaram a aplaudir o português. E ele respondeu com um gesto de agradecimento. Os companheiros de equipe ficaram totalmente chocados. O banco de reservas saltou de surpresa. Zidane colocou as mãos na cabeça. Isco fez o mesmo, enquanto os jogadores da Juventus apenas levantaram as mãos sem acreditar. O atacante do PSG, Choupo Moutin, talvez tenha cometido um dos mais incríveis erros na história do futebol. Aos 28 minutos de jogo, o meio campista do clube parisiense chutou a bola sobre o goleiro e o atacante decidiu finalizar o lance estando na linha do gol. Mas em vez disso, ele acertou a trave. Não apenas os espectadores ficaram chocados com o que aconteceu, mas também os colegas de equipe. As câmeras capturaram a expressão de Mbappé, que estava no banco de reservas naquele momento. Ele estava completamente perplexo. E não escondeu sua surpresa. No jogo entre Arsenal e Chelsea, Lukaku conseguiu acertar a cabeçada com grande força nas redes. O belga estava confiante de que seria um gol certo, mas ao se levantar, ele ficou surpreso com o que aconteceu e perguntou a um companheiro de equipe. Ele desviou a bola e então ele ficou surpreso novamente. Jordan Henderson marcou um gol incrível no gol do Chelsea, mas o que foi ainda mais impressionante do que o próprio chute do líder? A reação do jogador do Liverpool ao gol do inglês parecia que o meio campista sérvio nunca tivesse visto algo do tipo. Aparentemente, o gol do inglês o abalou profundamente. As câmeras de TV captaram a feroz reação de Ronaldo ao gol de Messi no El Clásico. Nos minutos finais, Cristiano estava posicionado na lateral direita em frente ao banco de reservas do Real Madrid e era visível como ele gesticulava desesperadamente e gritava com seus companheiros de equipe. Seu negativismo foi dirigido a Marcelo, que não teve coragem de parar o ataque. Ronaldo estava gritando. Você deveria ter feito falta nele. Borussia e Bayern disputaram a Supercopa da Alemanha. Após o primeiro gol marcado por Lewandowski, as câmeras capturaram Haaland em desespero e raiva, chutando o chão. Em um amistoso, o atacante Uzbek, Eldor Shomurodov, conseguiu escapar dos defensores e marcar um gol. O treinador da Roma, José Mourinho, após o gol marcado, foi diretamente ao seu assistente e apontou para Eldor com o dedo, mostrando que aquele cara era muito bom. É interessante notar que foi por causa de Mourinho que Shomurodova acabou no clube romano. O atacante foi um dos melhores jogadores em termos de pressão daquela última temporada. E para o sistema de um treinador como Mourinho, a capacidade de trabalhar é uma qualidade essencial para um atacante. Em um jogo beneficente, estrelas do esporte e do showbiz italiano estavam em campo. Em um momento, Cristiano Ronaldo tentou um chute de bicicleta, mas a bola deslizou e passou longe do gol. O cantor italiano Paolo Belli reagiu de forma extravagante ao erro do português. Ele se ajoelhou e levantou as mãos gritando loucamente. Ficou chocado e depois colocou as mãos na cabeça. O próprio Ronaldo não conseguia entender como ele deu esse chute e também levou as mãos à cabeça, chocado com o que aconteceu. Em uma cobrança de pênalti, Xixarito errou o gol e as câmeras capturaram as reações dos treinadores do Manchester United Giggs e Van Gaal que estavam claramente insatisfeitos. No entanto, algum tempo depois, o mesmo jogador conseguiu errar o gol a apenas 4 metros das redes enviando a bola para as arquibancadas. Nesse momento, ambos os treinadores estavam sentados calmamente, sem reagir ao erro do mexicano, provavelmente pensando para onde vender o jogador. Após o gol de Ronaldo, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti decidiu imitar o português. Quando Cristiano correu para fazer sua comemoração característica, Carlo, imitando o gesto do pulo no ar, fez o mesmo. Um gol marcado, aquele momento em que se pode extravasar as emoções acumuladas durante o jogo e celebrar o próprio sucesso. No entanto, não foi o caso com Messi no jogo contra o Osasuna. Aos 62 minutos, o argentino empatou o jogo com um chute preciso de falta. Mas sua reação não pode ser chamada de alegre. Provavelmente, Leo estava apenas insatisfeito com o desempenho da equipe, como disse após o jogo. Após o gol de Raheem Sterling, que levava o Manchester City para as semifinais da Champions, Pepe Guardiola ficou extremamente feliz, pulou e abraçou a todos. No entanto, os árbitros informaram ao árbitro principal sobre o impedimento de Agüero que deu a assistência para o gol. Então, Guardiola levou as mãos ao rosto e caiu de joelhos. Após o jogo, ele descreveu o resultado da partida como cruel. Neymar, aparentemente estava com muita saudade enquanto estava sentado na arquibancada e depois de uma falta cometida pelo PSG, o brasileiro simplesmente não conseguia conter o riso. E quando Kylian cometeu outra falta no adversário alguns minutos depois, Neymar não conseguiu segurar as gargalhadas. Após o terceiro gol de Ronaldo na partida de volta contra o Atlético, as câmeras capturaram a reação de Georgina Rodrigues, a sua namorada que não conseguia conter as lágrimas de alegria pelo hat-trick do amado. Bem galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho pra valorizar nosso trabalho. É isso. E fui.